Vamos olhar também para a Argentina, onde Alberto Fernandes, ex-presidente, negou as alegações de violência doméstica contra a ex-primeira-dama Fabiola Yanez. Ela o denunciou e garantiu medida protetiva. Luciana Tadeu, conta pra gente esse embrolho. O que a gente já sabe sobre essa história? Sobre a denúncia, né? Vamos ouvir primeiro o que diz a ex-primeira-dama. Tainá Yuribi, boa tarde. Ela está acusando Alberto Fernandes de agressões físicas, de violência física e mental contra ela. Fabiola Yanez, que está na Espanha, onde chegou a morar o Alberto Fernandes, depois que deixou a presidência da Argentina, e ele está negando essas acusações. Porém, a Justiça já tomou iniciativas de medidas de proteção para que ele não possa se aproximar dela, da ex-primeira-dama. Ela foi uma denúncia que surpreendeu todo mundo aqui. Alberto Fernandes tomou iniciativas a favor do movimento feminista durante a sua presidência, chegou a falar contra a violência de gênero. Foi ele que promoveu a lei, que legalizou o aborto aqui na Argentina. Então, sim, está provocando reações, inclusive, do movimento feminista, criticando, claro, essas agressões denunciadas pela ex-primeira-dama, que está na Espanha, e que, segundo o advogado dela, falou para a imprensa, o advogado comentou com a imprensa argentina aqui, que ela fez essa denúncia depois de afirmar que não aguentava mais. E Alberto Fernandes publicou um comunicado dizendo que não vai fazer declarações para a imprensa para proteger a integridade dos seus filhos, dele mesmo e da própria Fabiola, mas diz que quer expressar que a verdade dos fatos é outra, que vai contribuir com a Justiça, que vai dar provas e depoimentos que vão deixar em evidência o que, segundo ele, realmente ocorreu, negando, então, as acusações de agressões pela ex-primeira-dama Fabiola Iannes. É, agora vamos ver como será essa investigação. Obrigado, Luciana Tadeu, pelas informações.